Bingo Music Dragon Baby Kiana Kiana Seri Kiana Baby Kiana 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 Kiki Kiki Koko Nifungoli emu lango Iliningi emu mwako Why you push me my baby Mina kupenda mi wabo Acha siki ya maneno Don't let me trust me girl I wanna love you love oh Mitakone sope no Natakonyaminie Why you katale Why you katale My proposition Why you katale Why you katale Why you katale Why you katale My proposition Why you katale 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 Eu vou ag령 sa کرona Eu vou ag impersonar Eu vou agCRI avoir Eu vou agCom Eu sou com medo Eu estou com de offense Eu estou com muito Eu vou aguardar Eu estou nessa Eu sou com o meu céreo Eu sou pelo amor Amém. 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 Amém.